Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre cair em si. Como assim? Falar sobre... Gente, a melhor queda é cair em si. Olha! A melhor queda é o quê? Cair em si. O que é cair em si? É interessante que o cair em si é a gente reconhecer a nossa condição. A nossa condição de dependente do Senhor. A nossa condição de filho. A nossa condição ali daquele que precisa ser conduzido e direcionado por Deus. É interessante que a palavra do Senhor fala que Deus levanta o caído. Quando a gente cai em si, quando a gente reconhece quem nós somos, o que acontece? A gente... Eu caio em mim. E aí eu vejo que eu tenho limitação, eu vejo que eu sou pequena, eu vejo que eu não tenho controle de nada, eu vejo que a minha inteligência não me garante nada. Porque às vezes, quando a gente não cai em si, a gente acha que o nosso poder está na conta bancária, o nosso poder está no nosso intelecto, o nosso poder está em coisas que passam. Só que quando a gente cai em si, a gente entende que isso não nos garante nada. Se não for o Senhor para edificar a casa, e a edificação, falo que de um alicerce, onde muitas vezes não é visto, é interessante que se não for o Senhor para fazer com que o seu corpo funcione naturalmente, com que realmente o oxigênio, ele entre e saia de uma maneira natural, se não for o Senhor para fazer com que os seus lados sanguíneos, eles funcionem corretamente, deixa eu dizer, em vão você querer fazer alguma coisa. Nem todo mundo que quis acordar hoje acordou. Nem todo mundo que deitou ontem pensando que ia levantar, hoje levantou. Por quê? Porque não depende de nós. Então eu entendo que cada dia mais, com cada conhecimento a mais que a gente recebe, com cada descoberta maior que nós temos, nós precisamos cair o quê? Em si. A melhor queda cai em si. e veja que você era inimigo de Deus e foi por meio de Jesus que você foi transformada em amigo de Deus. Entenda que você por você mesmo não vai conseguir ser um bom pai se não for o Senhor te conduzindo. Entenda que você por você mesmo não vai conseguir ser uma boa esposa se não for o Senhor te ir sustentando. Cair em si é você entender que para você até ser o ovelha, ser liderado, você precisa do quê? Do Senhor na sua vida. Para te ajudar, te fortalecer, te conduzir em todas as coisas. Cair em si e entenda que o ser bem-sucedido, o seu sucesso, seja físico, espiritual, emocional, intelectual, depende o quê? De uma postura sua e de uma autorização de Deus. É interessante que fala que sempre o levantar o quê? O cair é do homem, a gente não escuta? E o levantar é de Deus. Por quê? Por que o cair é do homem? Porque nós precisamos, aí eu já vou pegar de uma outra maneira, parar e pensar que eu tenho que cair em mim, cair em si. O cair é seu, de reconhecer que você é que precisa de Deus. O prazer é seu em servir a Deus. É, quem está fazendo o favor é você, não é Deus que está fazendo o favor para você. Entende? Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo um favor para Deus, em servir a Ele. Não, Deus está te dando uma oportunidade de você servi-lo e fazer parte de um lindo projeto. Cair em si, cair em si e pare de achar que essa vida de você levantar, acordar, trabalhar, casar, ter menino e morrer é a vida que vale a pena. Cair em si e acorda. Porque Paulo diz que essas pessoas que pensam assim são as mais infelizes do mundo. Cair em si e veja que não dá para andar sozinho. Deus não te fez para você viver uma vida isolada. Cair em si e veja que você precisa de relacionamentos, de pessoas que te confrontem. Cair em si e perceba que você precisa cuidar da sua saúde. Porque senão você vai morrer antes da hora. É. Porque se você não cuidar do seu colesterol, do diabetes, do triglicérides, do açúcar no seu sangue, você vai morrer antes. Cair em si e veja que você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa parar. Cair em si e veja que você é uma máquina. Cair em si e veja que você precisa pedir perdão. Cair em si e veja que você precisa liberar perdão. Cair em si e veja que é o seguinte, não são só as pessoas que te decepcionam, não. Cair em si e veja que você decepciona as pessoas. Sabe por quê? Porque somos imperfeitos e quem é imperfeito erra. E do mesmo jeito que erraram com você, cair em si e saiba que você já errou com muita gente. Cair em si e veja que o mundo não gira ao seu redor. Existem muitas coisas. Cair em si e veja que é tempo de crescer. É tempo de maturidade. É tempo de deixar a meninice. É tempo de ser homem. É tempo de ser mulher. É tempo de assumir as funções que você tem. Cair em si é tempo de equilíbrio. Cair em si é tempo de depender de Deus. E buscar a Deus enquanto se pode achar. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.